Tá bom, mas e a CB300F Twister como primeira moto? Será que é uma boa escolha? Vem cá que a gente vai discutir sobre isso no vídeo de hoje. Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise de primeiras motos aqui no canal. Na verdade eu tô fazendo esse quadro porque, se você ainda não acompanhou, eu tô escolhendo uma moto de baixa média cilindrada, uma moto mais próxima das primeiras motos, que normalmente as pessoas compram como primeiras motos, pra continuar fazendo os meus conteúdos de técnica de pilotagem pra iniciantes. Já tem vários conteúdos aqui, mas todos eles normalmente eram feitos com a minha Ninja 650 Atena, que vocês já conhecem, que vive por aqui. Então eu queria uma moto que mais se aproximasse do pessoal que tá iniciando, pra que os conteúdos pudessem fazer ainda mais sentido, pra que vocês pudessem se sentir ainda mais acolhidos com esses conteúdos, fazendo com essa moto de menor cilindrada. Então eu tô aqui faz mais ou menos um mês, semana a semana, analisando possíveis candidatas, inclusive atendendo a pedidos de vocês, né, pra analisar essas motos. E hoje chegou a vez da CB300F Twister, da gente analisar se ela é ou não uma boa candidata pra ser primeira moto, se ela é uma boa candidata, pra quem ainda não tem experiência, só tem experiência ali, a parca experiência ali do Detran. E a gente vai analisar juntos os pontos positivos e os pontos de atenção se você escolher pela CB300F Twister. Vou confessar pra vocês que a gente já tá chegando ao final desse quadro, posso continuar fazendo depois, mas a intenção desse quadro é justamente colher informações pra eu comprar essa moto. Então assim, a escolha já tá praticamente feita, logo eu vou revelar pra vocês, então a gente já tá quase no final desse quadro. Porém, se depois disso vocês quiserem que eu analise outras motos, é claro que eu volto aqui, analiso pra vocês, afinal de contas esse canal não é só meu, esse canal é nosso. Então vai ser um prazer poder ajudar vocês nessa escolha. E outro ponto que eu queria levar aqui em consideração com vocês é a questão das motos 160 cilindradas, 150, 125, enfim, que são motos que eu sempre indico pra vocês que sim, são excelentes como primeiras motos, justamente por ter um motor fácil de domar, fácil de pilotar, enfim, e já tem conteúdo a respeito de várias delas aqui no canal, já tem conteúdo, já analisei a Bajaj 200, já fiz test ride com a CG660, tem a BIS aqui no canal, a Honda DV, enfim, tem várias motos de baixa cilindrada, mas se mesmo assim vocês quiserem que eu analise alguma moto de baixa cilindrada, vocês me deixem aqui nos comentários que eu trago essa análise pra vocês, mas quem me segue sabe que sim, eu super indico começar com uma moto de baixa cilindrada, tá? Mas vamos pra C-B300 F-Twister que esse vídeo é dela, né? A gente tá aqui pra analisar ela. Toda vez que eu falo pra vocês que vocês têm que prestar atenção em alguns pontos, né, pra comprar a primeira moto, eu sempre levo em consideração alguns pontos principais que é a moto ser econômica, a moto caber no seu bolso, a moto ser compatível com o seu porte físico, e a moto, claro, ser mansa, ser fácil de pilotar. Então a gente vai analisar esses pontos aqui na C-B300 F-Twister, tá? Então, primeira coisa, a questão de facilidade de pilotar. A C-B300 F-Twister, apesar de ser uma moto de 300 cilindradas, quando eu pilotei ela, eu fiquei muito impressionada porque é uma moto extremamente fácil de domar. O motor, esse motor da C-B300 F é muito obediente, é um motor que ele vai te entregar potência, ele vai te entregar torque, principalmente se você precisa desse torque dentro da cidade, né, pra se deslocar, pra sair de em alguns momentos ali que a gente se coloca dentro da cidade pra dar essa agilidade justamente, e também, consequentemente, pra dar economia de combustível. Então sim, ela tem um torque considerável, porém, isso faz com que ela seja... Isso não faz, aliás, com que ela seja uma moto difícil de pilotar, muito pelo contrário, a C-B300 F-Twister é muito obediente. Motos da Honda, no geral, são motos muito obedientes, né, muito fáceis de pilotar, muito domáveis, digamos assim. E com a C-B300 F-Twister é a mesma coisa. Então assim, apesar de ser um motor de 300 cilindradas, é um motor muito fácil de domar. Ela tem duas versões, né, tem o freio CBS e o freio ABS. Ambas as versões são muito boas, trazem, do ponto de vista da segurança, ambas as versões trazem segurança, pra quem tá iniciando. E além disso, ela traz também a embreagem deslizante e assistida, né, a deslizante evita o travamento da roda, das rodas, e principalmente na redução de marcha, redução brusca de marchas. E a assistida faz com que essa troca de marcha seja mais confortável. E ela traz essas duas opções, o que é também bem legal, é um up aí pra quem tá iniciando, é uma segurança a mais pra quem tá iniciando. Então eu acho isso bem legal dela. Agora a gente falando a respeito de caber no bolso, né, que eu sempre falo que ela tem que caber no nosso bolso. A CB300F Twister, eu sei, vocês vão falar que ela está cara, principalmente em algumas regiões do Brasil, por conta de frete e tudo mais, ela acaba encarecendo mesmo. Mas me diz uma coisa, o que é que não tá caro hoje em dia, né? Infelizmente tudo acabou subindo muito de preço, então nada mais coerente do que a CB300F subir também. Então, assim, preço de compra dela, ok. Vocês podem até achar que tá um pouco caro, mas se a gente for analisar preço de manutenção, normalmente as motos da Honda tem uma manutenção muito ok pro nosso bolso, por conta da fartura de peças e materiais, e mão de obra que a gente tem pelo Brasil, né? Assistência técnica, a rede de assistência técnica da Honda é muito boa. Então, isso faz com que a manutenção, com que manter uma CB300F Twister, seja mais em conta, digamos assim, do que outras motos que a gente tem no mercado. Além disso, por mais que a CB300F Twister seja uma moto que tenha um modelo novo, né? Que seja de um modelo novo, é rapidinho pro mercado brasileiro fazer peças nacionais, fazer peças de substituição nacionais, que podem ser utilizadas, né? Não é recomendado pelo fabricante, mas podem ser utilizadas aí como uma opção pra você economizar nas peças, caso você precise. Esse é outro ponto legal que eu acho também, porque a gente tem que pegar uma moto que se encaixe no nosso bolso, né? A gente tem que pegar uma moto que a manutenção se encaixe no nosso bolso, senão acaba que a gente só se endivida, e a gente não vai poder tirar a moto da garagem, porque se Deus o livre acontecer de quebrar, a gente não vai poder consertar ela. E tem outro ponto também muito interessante, é que a CB300F Twister foi divulgada como a moto mais econômica da categoria. Ela faz, se eu não me engano, 38 ou 39 km com 1 litro, a média dela, o que foi divulgado pra gente, né? Quando a gente foi fazer o teste. Eu postei esses dias no meu Instagram Reels, e usuários desse modelo confirmaram que ela realmente é muito econômica, e isso é muito legal pra iniciantes, porque quando a gente tá iniciando, a gente ainda não tem o macete de trocar de marcha na hora certa. Então ter uma moto econômica vai fazer com que a gente não gaste com combustível além do que a gente pretendia nesse primeiro momento. E também pra quem vai usar essa moto pra um deslocamento, pra trabalhar, tem aí mais esse ponto, que é o ponto de ela ser bastante econômica. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração pra comprar uma moto é o quê? Nosso porte físico. Vocês me ouvem falar isso praticamente em todos os vídeos, que a limitação não está no nosso corpo, está na nossa mente. Todo mundo pode pilotar a moto que quiser, tudo é questão de técnica, porém, também repito que, nesse início, né, principalmente com pilotos iniciantes, você leva alguns sustos que podem ser evitados se você alcançar os dois pés no chão. Se a moto for leve, se a moto te atender nesse sentido. É uma coisa que, pra gente que já pilota há muito tempo, pode ser boba, pode ser irrelevante, mas pra quem está iniciando, isso pode fazer muita diferença. E nesse ponto, eu achei legal também que a CB300 F Twister, apesar de ser uma moto que parece ser muito robusta, por conta da carenagem em volta do tanque e tudo mais, ela é uma moto, primeiro, leve, então, lógico, né, em relação a uma CG 160, ela vai ser mais pesada, mas ela é uma moto relativamente leve, e ela é uma moto baixa. O assento dela é baixo, ela tem 79,8 centímetros, ou 78,9 centímetros, algo em torno disso, 78 centímetros ali, de altura do assento ao solo. Então, isso é bem legal, porque favorece até aí os mais baixinhos e baixinhas alcançar os pés no chão e pilotarem com mais segurança. E agora, voltando também à questão de motorização mesmo, que eu tinha falado pra vocês, a CB300 F Twister, eu acho bem legal, sim, como primeira moto, porque, como eu disse, principalmente pra quem pretende pegar a estrada com essa moto, pegar rodovia em algum momento, enfim, o motor dela traz uma confiança muito legal, pra você que precisar fazer uma ultrapassagem e tal, tem gente que fala, ah, mas no início a gente tem que andar devagar e tal, gente, nem sempre é assim, principalmente quando a gente tá na estrada, se a gente anda muito devagar, a gente pode atrapalhar o trânsito e acabar por conta disso causando um acidente. Então, a gente precisa sim ir com mais confiança, a gente precisa sim de um pouco mais de motor, de um pouco mais de aerodinâmica, de um pouco mais de força, pra trazer mais segurança e pra gente poder aproveitar ali a estrada, a quilometragem ali que aquela estrada, que aquele trecho recomenda, e também pra gente não atrapalhar o trânsito, que é muito importante. E eu sei, você pode ir de qualquer moto pra qualquer lugar, imagina, eu conheci, já falei diversas vezes pra vocês, eu conheci a Rebeca, que é a bizoca viajante, que viajou com uma bis, acho que era 125, pela América do Sul inteira. E eu acho isso muito louvável, eu acho maravilhoso, a gente tem vários, a minha amiga Celina mesmo, vai de CG pra tudo quanto é lugar. Porém, eu sei que é mais seguro você ter um motor pra, caso você precise dar mão pra sair de alguma situação, ele te responder. Então, por isso que, se a sua intenção é viajar com essa moto, se a sua intenção é pegar rodovia, enfim, se isso vai fazer parte do seu dia a dia, eu sempre indico pra você tentar começar com uma moto, com uma cilindrada um pouco maior do que a 160, porque eu sei que você vai se meter a cara aí na estrada, e eu sei que na hora que você cruzar com o caminhão, pode ser que não seja uma das melhores experiências do mundo. Então, gosto da CB300F por conta disso, ela traz o motor que a gente precisa, ela traz a segurança que a gente precisa, com uma facilidade muito grande de pilotar, com um motor muito fácil de domar, então, acho uma opção bem legal pra quem tá começando sim. Mas, como tudo, ela também tem pontos de atenção, né, e um dos pontos de atenção, além da questão do preço, que a gente já comentou aqui, ela tem a pedaleira um pouco recuada, então, pra quem não tá acostumado com essa, com esse estilo de pilotagem, pode cansar um pouco, principalmente em viagens mais longas, mas é tudo questão de você prestar atenção no seu posicionamento de pilotagem, né, eu sempre falo, concentra as forças ali, nos quadris, relaxa os braços, que você vai conseguir, mantendo a posição de pilotagem certinha, você vai conseguir, percorrer aí mais quilômetros, de um jeito mais confortável, né, a minha moto Ninja 650, ela não é das mais confortáveis do mundo, pra viajar, mas eu já viajei aí muitos quilômetros com ela, então, o mesmo vale pra CB300F Twister, por conta dessa pedaleira ser um pouco recuada, eu gosto bastante dessa posição de pilotagem, mas eu sei que tem gente que pode só achar desconfortável, então, vai aí um ponto de atenção, e o segundo ponto de atenção, que vai naquela do, você prestar atenção se a moto cabe no seu bolso, é a questão do seguro, a CB300F Twister já é uma moto bastante visada, inclusive, o pessoal até comentou lá no Instagram, que o seguro dela já tá ficando assim, bastante alto, porque ela tá sendo bastante visada, principalmente em São Paulo, na capital, geral, então, muito cuidado, muita atenção, não sai com essa moto sem seguro, é muito arriscado, né gente, é um investimento alto que a gente faz, e a gente acaba economizando, e ficando sem o bem, por conta de a gente ter, pela falta da gente ter se programado melhor, então, ah, não sei, não vai dar pra colocar seguro, tal, talvez pegar uma moto, é, um pouco mais em conta, pra você conseguir dar conta de pagar o seguro também, e depois você trocar por uma, pela moto dos seus sonhos, digamos assim, pode evitar de você ter alguma dor de cabeça, então, vale a pena levar isso em consideração, e acho que um terceiro adendo que eu colocaria aí, é que o tanque da Twister, ele ficou muito bonito, mas ele é carenagem pura, né, o tanque fica por dentro, e ali por fora tem a carenagem dele, como eu disse, as peças da Honda costumam ser muito, é, bastante em conta, mas, carenagem é uma coisa assim, que não fica tão bom, se você precisar consertar, do que fazer um martelinho de ouro, ali e tal, que o acabamento acaba ficando melhor, na minha humilde opinião, eu sou leiga nesse sentido, mas assim, já tive experiência quebrando carenagem, o conserto ficou muito bom, mas, não fica impecável, entendeu, normalmente você tem que trocar a carenagem, se ela quebra, então por conta disso, colocar um protetor de motor, um slider ali, alguma coisa, que possa proteger essa carenagem, pode ser uma boa pedida, na sua CB300F Twister, para você não ter dor de cabeça, se por acaso derrubar ela, e precisa trocar essa carenagem toda, mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham, vocês recomendariam uma CB300F Twister, como primeira moto, conta aqui para mim nos comentários, conta para mim, se você tem, ou teve, enfim, uma CB300F Twister, quero saber da sua experiência, e a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um super beijo, e esse vídeo termina em 3, 2, 1.